Nem que seja só pra te levar pra casa Hoje um dia no mar Olhar teus olhos de promessas, passes E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa linda Pra esquecer os seus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem está vivo sem chorar? Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia E eu faço tudo errado sempre Vem! Sempre Quem sabe canta? Vem, inspetor! Hoje eu preciso de você Solta a voz, vem! Com qualquer humor Vem! Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você Só a tua presença Vai me deixar feliz Feliz Somos hoje Vem! Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem está vivo Quem está vivo? Chora não Hoje eu preciso tomar um café Vem! Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Vem! Eu faço tudo errado sempre Vem! Sempre Vem! Hoje Vem! Preciso de você Vem! Vem! Com qualquer humor Com qualquer sorriso Que é Hoje O quê? Só a tua presença Vai me deixar feliz Feliz Vamos lá, espetor! Só hoje É Hoje Preciso de você Com qualquer humor